Cuiabá, um idoso de 68 anos, foi baleado nas costas do bairro Vistas da Chapada, na região do Pedra 90. Os detalhes nós temos mais uma vez com José Porto. Vamos, Porto! A vítima estava em frente à casa dela, na Rua G, no bairro Vistas da Chapada, que fica ao lado do Pedra 90, em Cuiabá. Mário Virtuoso, de 68 anos. As informações que foram repassadas, inclusive, para os socorrisos do SAMU, é de que ele estava lá em frente à residência e passou um homem numa motocicleta, sacou de uma arma e efetou vários disparos. Um desses disparos atingiu já nas costas do senhor Mário e a bala acabou saindo na região do pescoço. E já que no pronto-socorro as informações, ele foi conduzido pelo SAMU, é de que a bala poderia ter atingido e perfurado o pulmão. Esse senhor, há algumas informações que circulam na região, que ele seria guarda de uma escola. Agora ninguém sabe ao certo o porquê dessa tentativa de homicídio. O estado dele é grave, embora teria chegado em consenso ao pronto-socorro, mas a polícia está levantando informações ainda para saber aí, tendo uma suspeita do que aconteceu. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.